Fandom ativo. Mesmo após o término da série, os fãs continuam a criar fanfics, fanarts e outras obras baseadas em Xena estreia na TV. Xena estreou na TV em setembro de 1995 Impacto Duradouro. O legado da série ainda é forte, com muitos considerando Xena, uma das maiores heroínas da televisão voz em jogos. Xena apareceu em vários jogos de videogames ao longo dos anos audiência global. A série foi transmitida em muitos países ao redor do mundo, ganhando uma audiência internacional figuras de ação e merchandising. Xena gerou uma série de produtos licenciados, incluindo figuras de ação e roupas presença em convenções. Lucy Laules e René Oconor frequentemente participam de convenções para encontrar e interagir com os fãs. E aí E aí E aí E aí Obrigado.